Há sós, enfim Depois de tanto remar contra a maré Depois de tanto desencontro e até Coisas de abalar a fé Então, tchim, tchim Um brinde à nossa teimosia Por cima da hipocrisia Passamos juntos no balé Em linhas tortas Nossa canção vai se escrevendo Nossa graça prevalecendo Não há jejum Não tem mais volta O filme já está rodando O inevitável se instalando Na nossa família animal Um brinde aos aprendizes Pois deles é o reino a amar Um brinde aos amantes Pois deles é o reino a navegar Um brinde aos navegadores Pois deles é o reino a inventar Um brinde aos inventores Pois deles é o reino a aprender A sós, enfim Depois de tanto remar contra a maré Depois de tanto desencontro e até Coisas de abalar a fé Então, tchim, tchim Um brinde à nossa teimosia Por cima da hipocrisia Tchim Tchim